Acabei esquecendo. O que você tem que falar? Ah, é o doutor que vai me representar no caso do dia da audiência ou vai outro? Na verdade eu faço audiência com exclusividade. Eu só não faço audiência quando tem alguma questão, algum evento de aula, alguma coisa nesse sentido. Aí vai alguém do escritório de total confiança e muito bem treinado. Entendi. A gente conversa antes. Mas daí a gente conversa antes para saber o que falar ou não? Conversa antes. Na verdade, antes da audiência nós vamos ter uma reunião. Vamos conversar muito, inclusive. E aí vocês vão, não digo treinados, que é feio falar e a gente está do lado da verdade. Não precisa treinar ninguém, né? Mas vocês vão ser instruídos e orientados como que funciona a audiência. Com certeza vão, tá? Não tem como cancelar essa audiência, né? Acontece, acontece. Tem juiz, juíza que entende que a audiência não é necessária naquele momento, pode cancelar, mudar uma data. Por isso a gente conversa antes da audiência, normalmente um, dois dias no máximo antes, né? Ou um dia antes. Porque a audiência pode, pode ocorrer sim. Ainda mais hoje em dia com a Covid. Eu falo isso porque só esse ano acho que umas quatro audiências foram remarcadas. Que o juiz, a juíza pegou Covid, alguém das partes. Então, acontece, acontece. Entendi. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com o doutor que falou. Eu vou esperar chegar a carta. Isso, espera. Espera sim. Chegando, chegar a carta, eu posso receber e assinar tranquilo, né? Pode, pode sim. Sem medo, assina, faz parte. E aí vocês falam com a Ana. Fala com a Ana, procuração, contato de honorário, o jeito que vocês quiserem. Tudo certinho. Aí vem a ordem de serviço pra mim, pra poder executar a defesa, tá? Entendi. Não, agora já entendi, já sei, o doutor já passou o valor certinho. Mas tranquilo. Então, doutor, se por acaso chegar, que às vezes eu posso esquecer, chegar no dia a dia, perguntar assim, quem que deixou você construir? Você pode falar. Na verdade, você tem que bater que você tem 20 anos de posse. Com a sua posse exclusiva, que você e a esposa pagam as contas, com exclusividade, reformam, fazem manutenções. É a verdade. É a verdade. Ninguém tá mentindo, né? Então, a nossa posse é o quê? Mansa e pacífica, com ânimos, domina e exclusiva. Hoje, o uso campeão que vocês usufruíram é o uso campeão extraordinário. O uso campeão extraordinário não exige nem justo título. Vocês não precisam nem justificar como que vocês entraram. A gente costuma falar porque é questão de ser sensato na peça. Mas não é essa situação que vai determinar se vocês vão ganhar ou perder. Por si só, é um direito que vocês já têm, entendeu? Eu? Entendi. Não, entendi, doutor. Mas, doutor, eu acho que é só isso, então. Regirar as dúvidas. Mas, pode ter certeza que a gente vai se ver mais pra frente. Vamos sim, vamos sim. E, gente, não fiquem... Não é o uso campeão de vocês, o uso campeão que tem a vega herança, herdeiro no meio, é o uso campeão que dá certo quando a gente tá do lado da verdade. Posse, mans, pacífica, ânimos, dono, gestão exclusiva. Vocês têm tudo isso. Só que é o uso campeão que dá mais trabalho. Por quê? Porque o outro lado não quer aceitar, não vai aceitar. Dificilmente aceita. O fim disso é ganhar a ação depois de um trabalho maior. Ou se a gente pega um juiz, uma juíza desatualizada, nós vamos ganhar em segundo ou terceiro grau. Entendeu? É que nem o doutor fala nas aulas, o doutor, o uso campeão que você só perde se você estiver mentindo. É. Só perde se estiver mentindo ou pegar um juiz, uma juíza muito incompetente, que não conheça o procedimento, faça confusão. Aí você vai ganhar em segundo e terceiro grau. É, por isso que tem primeiro, segundo e terceiro, né? É. Porque às vezes acontece. Você pega um juiz, uma cidade menor, às vezes a pessoa tem contato, amizade. A gente não sabe, né? Ser humano é ser humano, né? Exatamente. Esse cinco mil, doutor, é o doutor me defendendo a causa inteira ali da cobrança de aluguel? Isso, é isso mesmo. É os honorários. Ah, não, entendi. Entendi. É. É, eu só, não sei se... ou, eu...